A que serve um Deus que ignora o sofrimento de seu povo? A que serve uma fé inoperante? Este, porém, não é o caso de nosso Deus e nem deve ser o caso de nossa fé. Para isso, devemos honrar o nosso Deus e a nossa fé deve ser de verdade, deve ser com sinceridade e não apenas uma fantasia, não apenas uma religiosidade. Portanto, eu quero convidar a você a, de fato, crer no Pai, no Filho e no Espírito Santo e dar um voto de fé ao Senhor Jesus, o Filho do Deus Altíssimo, o qual recebeu todo o poder e autoridade no céu e na terra para abençoar sua vida, para transformar sua vida. Estamos aqui em mais uma oração da meia-noite e eu estou aqui crente e confiante de que sou homem de Deus, de que fui ungido para ser dispenseio dos mistérios e das bênçãos de Deus. Você crê? Se você crê, então você vai ser abençoado nesta oração de fé. Eu tenho aqui uma porção de água. Se você quiser, você pode ter aí também. E eu vou consagrar esta água para que, através dela, o poder de Deus em Cristo Jesus venha se fazer presente na sua vida. Depois da oração da fé, esta água será poder de Deus em Cristo Jesus. Você só precisa crer e, então, algo de bom vai acontecer em sua vida. Você que está sofrendo uma dor, uma enfermidade, uma doença, que você já procurou o auxílio da medicina e não conseguiu sucesso. Não obstante a nossa ciência médica ter avançado muito, maravilhosa e extraordinariamente, é bom saber e ter a consciência que problemas de cunho espiritual não têm solução na medicina. A medicina é maravilhosa. Ela tem feito verdadeiros milagres na vida de muita gente, mas tem o seu limite. O limite da medicina é o físico. Quando o assunto é espiritual, então temos que partir para a fé. A fé no Senhor Jesus, a fé cristocêntrica, concentrada, única e exclusivamente naquele que recebeu todo o poder. Nos céus, na terra e até embaixo da terra, ele tem todo o domínio. Portanto, oremos ao Senhor Jesus Cristo em mais uma oração da meia-noite. Um milagre pode acontecer agora em sua vida. Prepare-se. Senhor Jesus, eu não estaria aqui para passar vergonha ou te fazer vergonha. Eu não estaria aqui se de fato não cresse que tu és o Filho de Deus, de que recebeste todo o poder e autoridade no céu e na terra. Eu não estaria aqui orando para pessoas que sofrem alguns mistérios em suas vidas. Uma doença que não tem fim, uma dor que não tem fim, um problema que não tem fim. E esta pessoa já procurou solução na medicina e não conseguiu. Por quê? Ah, Senhor, eu creio porque há algum cunho espiritual, alguma base, algum fundamento espiritual no problema desta vida. Então, eu estou acreditando que o Senhor vai fazer esta pessoa sentir um fenômeno em seu corpo, em sua vida, agora. Jesus Cristo, começo minha oração, invocando agora o poder de Tua santidade. Opera agora, Senhor. Cada pessoa que me assiste agora, cada pessoa que me ouve, seja agora tocada pelo Teu poder. Todo e qualquer espírito imundo de doença, de enfermidade difícil, de atraso, de miséria, de azar. Todo e qualquer mal espiritual que estiver na vida destas pessoas, venha sair agora. Sejam estas pessoas libertas para a Tua glória. Libertas para o engrandecimento de Teu nome. Libertas, Senhor, para o cumprimento de Tua palavra. Libertas para a vergonha de Teu inimigo. Que o inferno seja agora envergonhado. Que o reino dos céus seja agora exaltado em Teu nome, ó Senhor Jesus. O doente seja agora curado. O doente espiritual. Mesmo aquele que tem uma manifestação física, mas uma manifestação física do mal, alimentada por um espírito imundo. Seja agora esta pessoa totalmente libertada. Seja agora esta pessoa livre da opressão, da síndrome do pânico, e, enfim, de todo e qualquer mal espiritual que estiver sofrendo. Jesus Cristo, Senhor, Filho do Altíssimo, a água que Te apresento agora, seja consagrada, assim como a água que Teus filhos e filhas Te apresentam. Esta água seja tocada pelo Teu poder e seja agora virtude para expulsar todo o mal deste corpo, desta vida. Em nome do Senhor Jesus Cristo, esta água está abençoada e consagrada para operar um fenômeno na vida de quem crer, na vida de quem participa desta oração de fé. Seja assim a partir deste momento. Digam todos, obrigado Senhor Jesus e participe desta água abençoada. O Senhor Jesus te conceda agora o desejo de Teu coração e Ele te abençoe com bênçãos dos céus e bênçãos da terra e te dê a ciência do cristocentrismo. Que você seja cristocêntrico para que em 30 dias sua vida esteja totalmente diferente. Fica na paz de Cristo. Oh meu Deus, ouve a minha oração Livra-me, te peço, desta minha solidão Ninguém neste mundo pode me ajudar O amor e a paz me dar Em nome do Teu Filho, Jesus Cristo Livra-me de pressa, pois estou aflito Estende a Tua mão Para me ajudar E o meu fardo Aliviar Jesus 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 Só Tu podes me ajudar E das minhas angústias Libertar Jesus Só Tu és a solução A solução O remédio Pra curar meu coração Jesus Jesus Jesus, Jesus, só Tu podes me ajudar E das minhas angústias libertar Jesus, 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 só Tu és a solução O remédio pra curar meu coração Oh!